Battle Royale Corram pra zona segura Tem gás chegando rápido Certo, indo pra lá Pode esquecer Alvo B, indo por aqui Ó Um cara lá em cima Oh, derrubei um lá em cima do telhado F.A. marcado Deu, deu um aqui, ó F.A. marcado Tinha ali, ó Tinha só uma bazooka ali Derrubar os quadros, não é isso? Tá na janela, ó lá Pulou, pulou Sob ataque Ataque a ele Atenção Cubilo aqui Tá avançou? Caixa de suprimentos na área Tô caí Tô caí Tô caí Tô caí Tô subindo aqui, ó Tem uma automata aqui, Tech Ah, velho Soldado inimigo por perto Na rua aí também F.A. marcado A gente tem que matar só um somante aqui ó Firmeza, Nick. Só tá você vivo, hein, filho Boa Cai nos fundos ali, nos fundos. Atrás ali Derrubei Tem na escada, tem na escada Derrubei outro ali na escada Tem um aqui na escada que eu derrubei Derrubei outro aqui Caixa de munição e lute aqui embaixo no primeiro andar Soldado inimigo por perto Ó, tá descendo aí Tem uma máscara ali, def Ante inimigo ativo Boa, valeu, Nick Já caiu em cima aí Já caiu em cima aí Ó lá, ela tá subindo aí Sobe, 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 sobe ali ó Vai vir no final é aqui ó Não deixa, cara Sobe Tô levando tiro O cara tá todo subindo Aí ó, mata esses dois aí ó O outro ali ó, atrás de si ó Rodão Caiu Ó, caiu o loadout aqui em chart de... aqui em chemical Achei um pacote de ajuda Ó, o outro caiu ali ó Peguei movimentação O cara tá se aproximando Realocando a zona segura O objetivo é eliminar o alvo da caçada Tem só 25 Ó, o outro aqui ó Fuzil de assalto marcado Tem um loadout ali no fundo, Nick Tá marcado ali Amando McClaymore Soldado inimigo por perto E que deu? Ah, me derrubou no telhado, filha da puta O alvo parece hostil Ai, não finalizou ainda Ah, finalizou, cara Pô, bica a arma descarregada, velho Maravilha Tem um telhado aí ó Tem munição aqui Solicitando recall Deve ter pulado aqui, senão ele tinha pegado essa caixa aí Maquei um equipamento O objetivo é eliminar o alvo da caçada Você vai pegar a caixa aí, Nick? Pô Oh, saltei caixa de munição Marquei um equipamento Boa Bora Vant sem combustível Voltando pra reabastecer Avistei dinheiro Não tá lotando Não tá lotando Vai lá embaixo, Ló Vai lá embaixo A nossa equipe tá na zona segura A nossa equipe tá na zona segura Ó, no rapel da prisão aqui ó Marquei um bom lugar Peguei movimentação O cara tá embaixo O cara tá embaixo O cara tá embaixo O cara tá embaixo Derroubei Amando o McLean, mano Embaixo de vocês tem um cara de branco Embaixo de vocês Beleza Valeu Ali ó Tá marcado, ó com o drone Ó o ataque Aqui ó Tá indo pra Harbour Aqui ó Ó o ataque aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, aqui embaixo, mano Aqui ó Ah, um cara de branco Vocês tinham matado aí Atenção Presta atenção onde atira, imbecil Tem dois agora Tem dois Tem dois Tem dois Aí Ah mano, marcou com o Drano mas ninguém foi atrás não. Lançando o Concursoora! Tem mais um, tem mais um. Tô vendo vocês! Ah, me pegou aqui embaixo. Vem atrás de mim. Aqui. Ah, o cara me matou aqui embaixo, ele veio lá da prisão, mano, esse cara. E aí, ó, estanque, 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 buga, aí, ó, tem arroz embaixo aí, viu, ó, tô levando tiro, nas costas, velho, porra, triando, aí, ó, mentira, velho, mentira, ah, tomei lá de laboratório, avisa os caras onde os caras estão, mas os caras não vão lá, não. Ah, não adianta avisar, marcar o cara, e os caras estão em cima, campeirando. E aí, ó, tá? O Téo tava chamando, olha aqui. Quem? O Téo. O Téo? É, o Téo tava chamando. Ah, é verdade, ele tá... Ele me chamar e por isso que eu saí, cadê? Cadê? Mas eu não tô vendo. Vou mandar pra ele aqui. O Elay tá online também. Ó, a gente ganhou quatro a seguida aí, o Elay, mano. Caralho. E aí, tá zero. E aí, rapaziada. O Elay ainda vai falar quando ele entrar no grupo, pode ter certeza. Ó, ganhamos quatro a seguida, velho, com aleatório. Quem vai falar? O Elay. Cadê ele? Ele tá online aí, só que não tá vindo. Ele tá comprando um... lanche. É, eles tão mijando ou bebendo cerveja ou fumando cigarro. Não, geralmente é comprando lanche ou fumando. Peraí, peraí que vão... Meia horinha aí eu vou comprar o lanche aqui e já vou. É tipo isso, né, Elay? É bem assim mesmo. Eu vou comprar o lanche aqui e já volto. Aí passa mais de uma hora aí. Opo. Esqueceu de vídeo. Nossa. Oi, ô, Nick. A gente tá jogando bem pra caramba. Só faltou o time. Verdade. O próximo. É, logo, Nick. A gente tava matando muito o cara lá mano. Tchau, tchau.